Bom, esse aqui é o Renegade, o carro mais vendido na linha PCD. Ele está aqui para você conhecer, fazer um test drive na Jeep Daruja Ericanduva, loja aberta nesse sábado e domingo. E olha, é muito interessante, não é à toa que o carro é o mais vendido na linha PCD, porque o Renegade é completo, não roda, o carro é espetacular, acabamento diferenciado. E é um Jeep, né? Não precisa nem falar. Então o convite que eu faço para você, nesse final de semana, fazer um test drive, conhecer o carro de perto, tem uma equipe aqui especializada na linha PCD para você. Esse aqui é o modelo 2020 e olha o preço, com isenções de IPI e ICMS por R$ 54.662. Vale muito a pena, R$ 54.662. Anota o endereço, vem para cá fazer um test drive, eles estão abertos aqui nesse domingo das 10h até as 18h, tá? Avenida Ericanduva, R$ 4.990, telefone 2701-2150. E na compra, nesse final de semana, você ganha o revestimento em cor do Renegade, hein? Vale muito a pena aqui, Jeep Daruja Ericanduva, vem!